Mais um passo É pequeno pra mim Mais um passo nesse espaço Tanto espaço ainda assim O mundo é pequeno pra mim Ah, ele é A janela forma tela O mundo todo dentro dela É pequeno pra mim Ah, olho milhares de fotos, jornais Ah, tantos lugares E nada Não quero ver TV Nessa janela Janela Não quero ficar preso nela Não quero ver TV Nessa janela Janela Não quero ficar preso Talvez por ter vivido só eu Tenha me feito assim Eu criei um mundo bem maior E melhor Não quero ver TV Nessa janela Janela Não quero ficar preso nela Não quero ver TV Nessa janela Janela Não quero ficar preso nela Não quero ficar preso nela Não quero ficar preso nela Não quero ficar preso nela